Maltas, estão prontos para mais um vídeo de favoritos? Hoje temos a lista do mês de Agosto. Como tem sido hábito nos últimos meses, eu tenho trazido sempre um vídeo de favoritos e hoje trago-vos o meu vídeo do mês de Agosto. É ligeiramente diferente dos meses anteriores, porque eu passei 3 quartos do mês de férias, foram 3 semanas, por isso fizemos coisas diferentes, utilizei coisas diferentes e decidi retirar algumas categorias que costumo ter e colocar outras para vos falar então dos meus favoritos do mês de Agosto. A primeira coisa é que eu cortei o cabelo, não sei se já tinham reparado, mas eu cortei e cortei muito. Eu já não cortava o meu cabelo há 1 ano e 9 meses. A última vez que eu cortei o meu cabelo foi em Dezembro de 2017 e ele estava enorme. A minha cabeleira até tinha medo de me cortar, porque achou que eu que me ia arrepender. Mas não, eu passo muito por fases assim, muitas vezes estou numa fase em que corto o cabelo de 3 em 3 meses, outras vezes estou numa fase em que deixo o cabelo crescer até já não o aguentar mais, que foi o caso desta fase. Eu jurei-me própria que ia cortar o cabelo antes de ir de férias, porque não dava para eu ir com aquele cabelão de viagem, não serve para mim. Eu preciso de ter liberdade, de poder mexer à vontade e um cabelo muito grande requer muito da minha atenção. Para além de que o meu cabelo é muito complicado, ele é muito oleoso, ele fica oleoso muito rapidamente e obriga-me a muitas lavagens e sinceramente eu não me estava a imaginar a passar por tudo isto fora de casa com um cabelo enorme, com aqueles secadores de cabelo dos hotéis que são terríveis e então fui e cortei, uns dias antes de ir de férias fui e cortei o cabelo. Agora, isto, isto tudo, falei isto tudo, vocês estão a ver que eu falei que nunca mais acaba, para passarmos então ao produto de beleza. No produto de beleza do mês de agosto, não é um produto que eu só comecei a usar em agosto, mas é um produto que eu usei e abusei durante as férias, que é o shampoo seco da 3ME. E eu já uso este shampoo seco há muito tempo, sempre há uns dois anos, porque como eu vos disse, o meu cabelo é muito oleoso e eu não tenho paciência para estar a lavá-lo todos os dias, lavo dia sim dia não, de dois em dois dias e intercalo então com este shampoo seco. É verdade, sempre o utilizei, desde há dois anos para cá, que o utilizo, mas nestas férias ele foi muito importante para mim, porque nós fomos para a Andalusia, as temperaturas lá andavam sempre a ronda aos 40 graus. Nós andamos quilómetros e quilómetros a pé e eu transpirei imenso, assim, aqui por baixo, o que faz com que o meu cabelo, eu lavo, lavava-o num dia e ele no dia a seguir já estava, mesmo num dia, muito mal, porque a transpiração levava o meu cabelo a ficar ainda mais oleoso. Enfim, eu levei este menino na minha mala e ele salvou-me, porque eu o utilizava, o intercalando com as lavagens, foi perfeito para eu não ter que estar a lavar o cabelo todos os dias e para manter com o cabelo minimamente apresentável, não é? Que não parecesse mal, que as pessoas não olhassem para mim e pensassem que eu era um sem-abrigo. E pronto, eu gosto muito de shampoo seco da 3M. Contem-me nos comentários se vocês também já usaram, se usam, se gostam ou se preferem outra marca. Do produto de beleza, vamos para a peça de roupa, que este mês não é uma peça de roupa, mas sim um calçado. Eu falei-vos no meu vídeo de compras nos saltos, comprei umas sapatilhas novas da Adidas, elas estão bem sujinhas, que eu ainda não as lavei depois que vim das férias e eu levei as comigo na viagem e tive um bocadinho de receio que elas comeram completamente novas, eu tive medo que os meus pés inchassem muito e que elas me dessem mão a andar, que pronto, mas não, muito pelo contrário. Elas rapidamente se adaptaram aos meus pés e foram as minhas salvadoras para aqueles momentos em que eu estava mesmo muito mal com os meus dedos. E elas não me magoaram, foram ótimas, deram muito conforto, um excelente andar e, olhem, percorreram muitos quilómetros a pé, estão aqui, adorei. Se vocês estiverem interessados em comprar e tiverem dúvidas, vão por mim, são umas excelentes sapatilhas e eu pelo menos achei que o preço delas também foi muito bom, gostei muito e é a minha peça de roupa, neste caso de calçada, do mês de Agosto. Passamos para o acertório de moda e eu vou falar-vos de uma coisa que eu usei todos os dias durante o mês de Agosto e que já têm dois anos, já não são novos, mas mesmo assim, como isto é uma lista de favoritos, não é uma lista de coisas novas, é uma lista de alguma coisa que eu usei muito, alguma coisa que eu comi muito ou que eu gostei muito e se há algo que eu usei muito e que continuo apaixonada por eles são os meus óculos de sol e sim, é o único par de óculos de sol que eu tenho porque eles não foram nada baratos, tá? Eles têm dois anos, são da coleção de há dois anos atrás, são da Michael Kors, mesmo oficiais, não é uma cópia. Não foram nada baratos e por isso mesmo são os meus únicos óculos de sol. Não sei quando é que vou comprar uns novos porque isto foi um investimento, mas eu gosto muito deles, eles são ultra confortáveis. Permite-me ter a minha visão sempre impecável porque eu sofro muito com o sol. Por exemplo, se eu estiver a conduzir e não tiver óculos de sol é um tormento, acreditem. Então eu ando sempre, sempre, sempre de óculos de sol e claro que nas férias não foi exceção e este é sem dúvida o meu acessório do mês de agosto, até porque eu estava de férias, gente. Eu não estava a usar grandes malas, nem usava só uns brincos, assim, umas coisas muito básicas e sem dúvida que este foi o acessório que se destacou no mês todo. Livros. Durante as minhas férias eu li dois livros, durante as três semanas. Não li mais porque não estava naquelas férias de muita praia, sabem? Então, como eu andava sempre por fora, era mesmo só assim naqueles momentos mais ao final do dia, naqueles dias que fiz praia ou assim, mas mesmo assim entre as semanas li dois livros que me parece ser muito bom. Eu li A Insónia, um livro chamado A Insónia, que até era da minha mãe. Estava lá em casa dos meus pais e eu resolvi assim, olha, vou ler este. Mas o primeiro que eu li foi este, que estava cá em casa, que era do meu marido e eu ainda não tinha lido, que se chama A Vida Louca dos Reis e Rainhas de Portugal. É assim. Vou pôr aqui para vocês verem A Vida Louca dos Reis e Rainhas de Portugal. Este foi o primeiro que eu li nas férias e apaixonei-me. Adoro o livro porque eu gosto muito de histórias de reis, gosto muito de ler sobre a nossa história, a história do nosso país. E então, pronto, acho que tem tudo a ver comigo este livro. Ele estava ali na estante há muito tempo, porque isto já é um livro antigo e estava mesmo a pedir para ser lido. Então, olha, foi este ano, eu estou mesmo numa de ler muito e resolvi ler este livro. Ele já é de 2011, foi um livro que eu tinha oferecido ao meu marido no Natal ou nos anos, qualquer coisa assim. E ele leu, gostou muito e eu ainda não tinha tido a oportunidade, mas foi agora e gosto. Se vocês ainda conseguirem encontrar à venda, aproveitem, porque é um livro cheio de curiosidades, cheio de histórias malucas, mas é muito, muito bom. Séries e filmes. Eu não vi absolutamente nada novo. Começámos a ver uma série, mas vimos só dois ou três episódios e depois fomos de férias e parámos completamente. Há pessoas que aproveitam as férias para ver mais séries e mais filmes, mas nós costumámos ver mais disso, por exemplo, no inverno. Agora, nos próximos meses, sem sombra de dúvida, que é a altura que nós mais assistimos a filmes e a séries. Mesmo assim, reassistim a um filme que já vi uma centena de vezes, que se chama O Lobo de Wall Street. Não sei se vocês conhecem, mas é um excelente trabalho de Leonardo DiCaprio. É um filme incrível e conta a história de um empresário que negociava em bolsa e que se meteu numa série de sarilhos, baseada em histórias verídicas, numa história verídica mesmo, contada pelo próprio em livro. E o Leonardo DiCaprio, acho que ele faz o papel da vida dele, sem dúvida. É espetacular a personagem, a forma como ele se entregou à própria personagem. É um filme muito, muito bom. Eu revio agora em agosto, mas acho que já o vi bem umas 10 ou mais vezes e aconselho completamente. Digam-me na caixa de comentários se vocês também já viram O Lobo de Wall Street, se gostaram. Tenho muita pena em que ele na altura não recebeu o Oscar de melhor ator. Eu acho que de todos os filmes que eu já vi dele, esta era aquela... Foi o personagem da vida dele, foi o trabalho da vida dele e é uma pena ele não ter recebido o Oscar para O Lobo de Wall Street, mas paciência. Para finalizar, vamos falar de restaurantes, como eu vos disse, como eu vos tenho dito todos os meses, falámos de comida ou de restaurantes. E então eu decidi eleger um dos restaurantes que nós experimentámos na nossa semana de férias pela Andaluzia. Não foi fácil de escolher, acreditem, porque nós tivemos muita sorte e comíamos muito bem, experimentámos restaurantes excelentes, com pessoas incríveis, mas acho que por acaso debati este tema com o Bruno e juntos chegámos àquele que eu vos trago hoje, que é o restaurante que nós experimentámos em Ronda, na Andaluzia, que se chama Sempre Igual. É um restaurante muito bom, nós pedimos algumas tapas para começar e depois pedimos um prato de carne de porco pízaro, grilhada, trazia uns legumes, trazia uns pimentos padrão, grilhados, batata frita, algumas rodelas de tomate e tal, excelente. As tapas também eram muito, muito boas. O atendimento foi 5 estrelas mesmo. Para vocês verem, eles até tinham um menu em português e tudo. Eu sei que a Andaluzia é aqui ao lado, percebem? E que é muito normal eles terem coisas em português, porque nós estamos mesmo colados a eles e quer queiramos quem não, a nossa história cruza-se diversas vezes. Mas nem todos os restaurantes têm isso, tá? Nós passámos por 7 restaurantes diferentes, só ao jantar, não falando dos almoços. E mais nenhum tinha menu em português. Portanto, acho que é um ponto muito positivo. Todo o atendimento foi muito positivo também e a comida era uma delícia, era ótima. Os preços eram excelentes e por isso é o meu favorito do mês de Agosto, que eu vos trago neste vídeo com muito, muito carinho. Vou fazer algumas menções honrosas na minha lista, como por exemplo, o passeio aqui em Portugal que nós demos e que foi muito bom. Nós fomos a Sistelo, que é uma freguesia de Arcos de Valdovês e fomos fazer o percurso dos passadiços. Fomos eu e o Bruno, mais os meus pais e é um passeio excelente que eu acho que toda a gente devia experimentar. Tenho uma ou outra zona um bocadinho mais complicada para as pessoas que têm alguma dificuldade física. A minha mãe tem que ter muito cuidado para não cair, porque tem problemas de ossos, mas mesmo assim ela teve ali muito cuidado naquela fase e depois divertiu-se imenso. Foi muito bom, tem paisagens lindas e fica aqui então com uma menção honrosa. Se vocês puderem, passem por Sistelo. Vão fazer a Rota dos Passadiços. Há outras rotas por lá que vocês também podem fazer e é uma aldeia muito simpática que recebe muito bem as pessoas. Também como menção honrosa fica aqui a Alhambra, que é só assim o monumento mais espetacular que nós visitamos nas nossas férias deste ano. É lindo, é maravilhoso. Passa-se de lá uma manhã ou uma tarde, espetacular mesmo. Para quem gosta de arquitetura maurisca, olha, vou-vos dizer, lá é espetacular, é muito especial e valeu cada cêntimo, cada metro, cada quilómetro que nós palmilhámos, porque sem sombra de dúvidas foi o local mais espetacular que nós visitámos. Há outros sítios também muito bonitos que nós visitámos este ano que merecem, sem sombra de dúvida, serem vistos por toda a gente, como o Real Alcazar em Sevilha ou a Mesquita de Córdoba, que também é qualquer coisa de espetacular. Mas pronto, fica aqui a Alhambra porque, mais uma vez, debati com o Bruno para conseguir chegar a uma conclusão e chegámos então a esta, que é o monumento mais espetacular que nós vimos nas nossas férias. E assim termino mais um vídeo de favoritos, mais um vídeo da lista. Eu espero que vocês tenham gostado de estar desse lado, de assistir aos meus favoritos do mês de Agosto. Volto com este quadro para o mês que vem, mas entretanto eu volto com outros vídeos, não volto só para vos trazer a lista de Setembro. Volto já daqui a dois dias com mais um vídeo, mais uma receita, mais vlogs, tudo isso que vocês gostam de ver por aqui. Fiquem bem, obrigado por assistirem. Eu sei que falo muito e que muitas vezes é difícil de me assistir até ao fim porque eu falo mesmo muito. Mas é para vocês verem que eu gosto muito de falar com vocês e gosto muito de vos mostrar estes bocadinhos da minha vida. Fiquem bem, tchauzinho, um beijinho grande, não se esqueçam do like e de subscrever o canal. Tchau!